É o Luanzinho da base, o rei das indireta Caiu de Recife, é o vulgo mais fácil Ligou 081 pra fuder com o Luanzinho Na base do DJ Freitas, tô com os criatodinho Me viu no corre, ficou toda cegada Quando eu passei a mão ela tava toda molhada Eu tô aqui, tô toda molhadinha Cheia de vontade pra dar, pra dar, pra dar, pra dar Eu tô aqui, tô toda molhadinha Cheia de vontade pra dar minha bucetinha Eu não gosto de camisinha, não gosto, não gosto Eu não gosto de camisinha, não gosto, não gosto Eu não gosto de camisinha, não gosto, não gosto Então vem no pelo, no pelo, no pelo, no pelo Então vem no pelo, no pelo Me bota sem medo, então vem no pelo No pelo, no pelo, no pelo Então vem no pelo, no pelo Me bota sem medo, me bota sem medo Me bota sem medo, então vem no pelo No pelo, no pelo, no pelo Então vem no pelo, no pelo Me bota, me bota sem melo Me bota, me bota sem melo Me bota, me bota sem melo Então vem no pelo, no pelo, no pelo, no pelo Tem muita ratonalidade nesse beat DJ Freitas Vim, DJ Freitas Vim, maquinho, gostosinho, hein Ligou 081 pra fuder com o Luanzinho Na base do DJ Freitas, tô com os criatodinho Me vim, não corre Ficou todo ficada Quando eu passei a mão ela tava toda molhada Eu tô aqui, tô toda molhadinha Cheia de vontade pra dar, pra dar, pra dar, pra dar Eu tô aqui, tô toda molhadinha Cheia de vontade pra dar minha vincetinha Eu não gosto de camisinha, não gosto, não gosto Eu não gosto de camisinha, não gosto, não gosto Eu não gosto de camisinha, não gosto, não gosto Então vem no pil, no pil, no pil, no pil, então vem no pil, no pil, no pil, me bota, me bota sem medo Então vem no pil, no pil, no pil, no pil, tem muita razonalidade nesse beat, que defeitas, rima de braço, que defeitas, rima que o gostozinho